E olha, gente, o corpo da mulher é algo precioso e complexo, né? Afinal, ele é capaz de gerar uma vida, mas muitas mulheres não cuidam dele como deveriam. Uma pesquisa recente mostra que duas em cada dez brasileiras costumam ignorar os exames de rotina, mesmo os disponíveis na rede pública. Dá pra imaginar, gente? São mulheres que colocam a própria saúde em risco, um comportamento que a gente precisa ajudar a mudar. Vamos ver. 24 anos, acredite se quiser, mas esse é o tempo em que a dona Abeuli não vai ao ginecologista. A dona de casa nunca foi adepta aos médicos e das três gestações, apenas em uma ela teve acompanhamento. Só fui da primeira filha quando ela nasceu, tive ela, o médico não me deu alta, eu fugi do hospital com ela, porque eu não fiquei no hospital, fui embora pra casa da minha sogra, tirei os pontos em casa eu mesma e nunca mais voltei no médico. Não ir a um especialista foi uma decisão da dona de casa, mas essa atitude tem acendido um alerta em todo o país. Uma pesquisa divulgada recentemente mostrou que mais de 16 milhões de mulheres não costumam ir ao ginecologista ou fizeram a última consulta há mais de um ano. Desse total, 4 milhões afirmaram nunca ter ido a uma consulta. Isso significa que cerca de 20% das brasileiras com 16 anos ou mais correm o risco de ter algum problema, sem ao menos imaginar. Câncer de colo de útero, que se a mulher fizer o preventivo, se a gente tiver um diagnóstico precoce de um câncer de colo de útero, ele vai ser completamente curado. Câncer de mama também é outro exemplo. Dentre outros, câncer de ovário, tudo se for precoce, o diagnóstico, o tratamento é mais fácil. As desculpas para não ir a um especialista são várias, mas o fato é que nenhuma delas justifica esse comportamento errôneo e muitas vezes precipitado das mulheres. O atendimento é disponível no país para todas, inclusive para aquelas que contam com o serviço público. Entre as mulheres que procuram por um médico no Brasil, a maioria é atendida pelo Sistema Único de Saúde. Em Aracatuba, no Noroeste Paulista, cinco ginecologistas estão disponíveis para atender por meio da rede municipal. Em Presidente Prudente, são 11 especialistas. Em Rio Preto, é a cidade com o maior número de profissionais. São 35. É muito importante que as mulheres tenham um conceito de que tem que se cuidar da saúde. Então, não é para sentir alguma coisa e procurar o ginecologista. O ginecologista tem que ser procurado uma vez por ano para os exames preventivos. Natália tem 25 anos e já foi atendida pelo SUS. Desde sempre tem essa preocupação com a saúde sexual e reprodutiva. Ela vai ao ginecologista regularmente. Eu fiquei tão próxima, na realidade, da minha ginecologista que, na verdade, ela é a minha clínica geral. Então, qualquer outro problema que eu tenho, eu acabo indo nela mesmo. Eu preciso me honrar e me cuidar, sabe? Mesmo que eu não tenha um problema, eu preciso me certificar, cuidar, eu preciso ser vigilante em relação à minha saúde. Justamente por conta dessa vigilância que, muitas vezes, quando, eventualmente, se tem alguma doença, consegue fazer diagnóstico precoce. Ou seja, as chances de cura são ainda maiores. Se no passado a gente tinha problema só com nós homens, que corríamos do médico, dos exames, dos hospitais, enfim. Agora, essa pesquisa mostra que as mulheres também estão um pouco negligentes. E, pessoal, vamos colocar a mão na consciência. Se é melhor a gente ir no médico e não ter nada do que depois aparecer algum sintoma e, quando chega lá, ser tarde demais, né? Tem algumas pessoas que costumam falar, né? Quem procura, acha. Não vou no médico porque eu não quero procurar, não quero encontrar nenhum tipo de doença. Pelo contrário, pode estar alguma coisa mascarada e, quando você vai ver, aí, meu amigo, não tem mais pra onde correr, né? Aí, um tratamento, às vezes, muitas vezes, acaba sendo bastante impactante, muito preocupante também, por conta aí da saúde não só da mulher como também do homem, que às vezes ficou negligenciada ao longo de um período.